Como é bonito né, ver essas montanhas assim, de cima e ver exatamente o fim do inverno e começo da primavera. Interessantíssimo, ver a neve como já tá derretendo né, isso aí no inverno é muito branco. É realmente muito bonito, essa parte das montanhas, isso aí. Acabo de chegar aqui no Aeroporto Internacional de Sydney. Olha aí ó, bonitão. Esse cara é o rei da aviação viu. Vamos comer o que aqui papai? Feijoadinha bicho. Feijoada é, olha aí ó. Farofinha feio, meu deus, tô nem acreditando. Tem até oranjinha aqui ó. Manda um relô para Brasil. Olha galera, isso é relô para Brasil. É galera que é muito gente boa véi, é muito gente boa, sério. Isso é a história meus amigos. Tem esse cartãozinho aqui, que esse cartãozinho é o que? Explica aí como é o transporte público daqui. É o próprio Opal, né? Como é meu pau? Sem maliciar porra, é o Opal isso aqui. Como é o nome do negócio? Opal porra, ó. Você vem aqui ó, Opal. Entendeu? Meu Opal tá cheio. Vamos ver, vamos ver se o meu... Vamos aguentar né. Ele tá com... Tá vazio, tá pequeno. Tá vazio, tá pequeno. Aí você vem aqui ó, 10 doletas. Joga o cartãozinho aqui ó. Encosta. Encostou. Carregou. Carregou. Vai falar o balanço novo. E... Carregou, tá cheio agora né. Carregado. Pode passar ó. Encostou. Passou. Essa aqui é a estação... O sistema de transporte público da Austrália. É um dos melhores do mundo né. Junto com o Japão. Olha que céu lindo. As casinhas ó. Que legal. Austrália meus amigos. Isso é Austrália. Igual um menino. Por que? Ele não gosta de tomar banho antes de dormir. Eu tenho que brigar com ele. Vai tomar banho. É mesmo é? Tem vergonha bicho. Eu chego cansado velho. Que pariu. O cara chega cansado. Que saurismo velho. Aí é... Anderson. Faz isso não cara. Mano. E agora? É mentira. O Brasil inteiro agora hein. É mentira. Eita. DR aqui agora. Tico Brasileiro. Tico Brasileiro. Toma banho. E a gente tá indo pra onde ir? Agora Círculo aqui. Depois Darlene Rabo ó. Vamos chegar lá. Mostrar pro garoto Anderson aqui. As coisas de Sidney. Quem quiser chegar lá. Pode chegar lá. Depois a gente toma uma cervejinha. É meus amigos. Esse é o... O anoitecer de... Olha a lua. Que coisa linda rapaz. Olha. Esse anoitecer de Sidney. Sidney. Capital da... Não. Achou que Sidney é a capital da Austrália? Não. Mais uma pegadinha ó. O pessoal achou que a Auckland era... A Catóna Nova Zelândia não é. Wellington ia a capital da Austrália. Não é Sidney. É Camberra. Camberra. Em português Camberra. E essa ponte aqui. Esse lago aqui. É aquele famoso do Réveillon né. Que a gente veio no Réveillon. A gente via quando era pequeno. Não sei se vocês veem ainda. Ah. Réveillon na Austrália. O primeiro Réveillon né. Geralmente. Mas a gente via na Globo né. Ou em qualquer emissora que vocês assistem né. O Réveillon. E... O Réveillon da Austrália é o primeiro. Era justamente aqui ó. Que é o famoso Réveillon de Sidney. Olha. Esse aqui é o principal ponto de Sidney. É o círculo aqui. O ponto mais turístico também. O sistema de transporte da Austrália. É um dos maiores do mundo. Como eu falei pra vocês. É uma coisa linda rapaz. As vezes você sai do trem aqui. Desce. Já pega direto ferro. Já vai pro outro lado. Então. É tudo bem integrado. Tudo funciona direitinho. O dia hoje tá uma delícia. A temperatura aqui tá muito agradável. Tô de 17 graus aí. E aqui tem uns restaurantezinhos. Os turistas vêm pra cá. Comem. Onde tem fogo é caro. Corra do fogo meu amigo. Corra do fogo. Nem vamos pra lá. Vamos pra outro lugar meu amigo. Olha. Tem fogo e água no restaurante. Corra que é caro. Acabei de encontrar aqui ó. Conterrâneo de Recife. Você chegou pra Brasil. Vem cá rapaz. Você é a primeira de quem? Você é de onde? De Petrolinha. De Petrolinha. Ela mora em Recife. Você é raro aqui. Decida. Eu sou de Recife também. Você gosta de Petrolinha? De Petrolinha. Manda um beijo pro pessoal da Petrolinha. Mande. Mande rapaz. Um monte de gente lá da Petrolinha me segue lá. Mande. Esse povo vem. Fica com vergonha ó. A outra tá dizendo que tá feia ó. Você é de onde meu amigo? São Paulo. São Paulo. São Paulo. Dois meses? É a capital. É a capital. Petrolina velho. É Interlagos. Interlagos. Tem dinheiro. Tem dinheiro. Tem dinheiro. Vou passar lá em casa. Ó. Viagem é de Ezek. Ó. Coré? Ó. Ó. Ó tá caindo já agora. Óó. Ó, ó, ó. Ó. Ó aí. Ó, ó. Ó. das obras mais importantes da Oceania. O governo australiano, em 1959, mandou trazer o George Hudson, um arquiteto dan Marquês super talentoso da época, para poder fazer esse projeto aqui. Em 1959 começou a construção, sete anos depois pegou um pau com o governo, meu velho, um negócio assim feio, em 1966, não vou mais fazer, bateu o pé, disse que não ia fazer, abandonou a obra, aí o governo ficou, vixe Maria, agora como é que a gente vai conseguir terminar? E ele disse que não ia terminar de forma alguma. O governo começou a continuar a obra e depois o seu filho, anos depois o seu filho ajudou a fazer a parte interna e foi feita essa obra, inspirada no projeto do George Hudson, mas lembrando que ele nunca chegou a visitar a obra, mesmo depois que o seu filho fez a parte interna, existem muitas coisas que foram feitas que não foi do gosto dele. Depois que essa obra foi feita, foi marcado um ponto no mapa, chamado Oceania. É simplesmente a obra mais visitada da Oceania, né? O prédio mais visitado da Oceania e onde tem mais fotos da Oceania. A Opera House de Sydney. Galera, esse caba aqui, esse caba aqui, é o que pode desenrolar um negócio de passaporte pra mim, vai tentar lá falar com o pessoal. Se eu não conseguir passar a porta amanhã, a culpa é dele, viu? Vou deixar o Instagram dele aqui, logo é. Vou deixar. Achei mais um aqui, ó. Alô, São Paulo. Piracemápolis, São Paulo também. Piracicaba. Piracicaba, conheço. Conheço. Você roubou para o Brasil? É. Eu sou roubou para o Brasil. Como é o nome da sua mãe? Diga o nome dela. Cleusa. Um beijo pra dona Cleusa, viu? Tu quer me errar pra onde? Tem uns foguinhos aqui. Olha, meu amigo, já começou, quer me errar pro fogo. O foguinho aqui, agora é pra negar? A gente vai, você pagando, meu amigo, eu vou até pro gelo. Eu quero te mostrar foguinho com essa vista aqui. Rapaz, isso aí não tá com cara de barata, não. Não tá com cara, não. Tem arroba, tem alguma arroba pra pagar da arroba? É no dinheiro mesmo, né? Salve ao Brasil. Vai no metrô, vai em Minas Gerais, fala aí. Minas Gerais. Olha o queijo trans, olha o queijo, queijo de mineiro, olha o queijo. Como é o reatal? Olha o queijo trans, olha o queijo trans. Como é, seu Paulo? Tô roi, tô roi, tô roi, tô roi. Olha o chip da hora. O queijo pega número 50. Chip da hora. Olha o chocolate, esse aqui vem direto de Moscou. O Moscou, o guarda pegou. Ele já vendeu. Como é, Goiânia? Olha pra mãe. Poca, água, um real. Poca, água, um real. Olha o passatempo da sua viagem. Poca, água. Olha quem tá aqui, ó. Cerro para Brasil. Do you remember this girl? I'm not the people. Do you remember this girl? No, I remember, I remember Brazil. Brazilian flags. Do you remember about the Brazilian flags? In your profile, a lot of Brazilian flags. And this guy. Porque aqui, ó, o pessoal, é bem, realmente, é uma moda. Olha a moda aqui, ó. It's new style, hein? É, gente, pra caramba, ó, pra ir. Olha a lua, você tá vendo, olha? Olha a lua, vocês que gostam de ver, ó, a moda aí, sai. É, você tá achando ruim, ó. Não, 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 não. Do nada, eu gostei de tomar uma lá, no Copa da Rauro, vem aqui, conhece uma lua. Tudo certo, viu? A Australia é isso. Olha o outro doidão, com placa frita. Eita, tá louco, hein? Só tem dois direto pra aí. Maroco e o Batman, papai. Esse é outro barzinho aqui, que ela me trouxe, ó, vem com o legal. Ainda vai vendo aqui, Sidra, uma tuta australiana. Tá ali, Brasil? México! México! É Brasil? Ah! É um combinado, Brasil! Muito! Muito bom! Hello, Cam! What? Dickhead! 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 Está sendo a nossa guia hoje aqui na Night, né, de domingo, ela é a australiana raiz e ela está explicando. So, what are you going to do now? O que é que a gente vai fazer agora? Here we have the King Street Pub Crawl, there are so many local bands playing here, known as Bootleg Rascals. Aqui a gente tem a a famosa rua daqui, aqui tem bandas locais tocando. What else? We have all our local cocktail bars. Tem cocktails locais. e aí, temzentos na Mira, 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 mira! Mira, mira, mira! Mira, mira, mira! virou vamo 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 x da doce pô tu vies de onde? de São Paulo, Osasco Osasco brô tá fazendo o que aqui, tá com essa bikezinha cheia de tecnologia, fazendo o que hein? bike elétrica, fazendo Uber Eats na Austrália, ganhou uma graninha se não ganhasse, não tava fazendo né manda uma ué pro Brasil o que você diz pro pessoal que quer vim pra cá o pessoal que quer vim pra cá e o medo? deixa lá no Brasil boa moleque e aí o que vocês falam pro pessoal que quer vim pra Austrália o medo você tem que ser corajoso meter as caras, mudar a mente e ser feliz vocês tão felizes aqui? experiência boa? melhor do mundo sempre ser positivo sempre o problema da galera é que pensa muito no negativo e esquece de me invocar no consumidor o que você diz para as pessoas que querem viver aqui? eles são bem-vindos ou não? é sempre bem-vindo a todos qualquer pessoa que quer vir, é lindo é muito bem-vindo tchau 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 aqui é um elevador público que tem aqui na Austrália você vê aqui a rua ó e aqui é um elevador público ó aí você vem aqui e bota pra subir né, pra ir pra ponte o elevador aqui no meio da rua e não tem nada depedrado, nada pichado tem que ser bem-vindo tem que ser bem-vindo tem que ser bem-vindo tem que ser bem-vindo depois é ó, os cangurus, bebezinho esse tipo de canguru outra coisa é que Sydney andré é a cidade mais segura do mundo né tem câmara de tudo que é lado e leis muito restritas leis extremamente restritas né então não tem violência, não tem criminalidade aqui é a Hubble Bridge essa ponta que a gente tá aqui vou explicar pra vocês já a história dela como é que ela foi construída um dos principais pontos da cidade né um dos cartões postais aí da da cidade de Sydney esse aqui tá mostrando como foi construída a ponte a gente vai subindo essa ponte aqui ó mostrar toda a estrutura da ponte muito legal né vou explicar toda a história da ponte vamos subindo vamos lá olha a estrutura foi o dia de inauguração da ponte dia 19 de março de 1932 eu vou explicar mais a vocês lá embaixo vamos primeiro vamos ver a ponte né vamos ver a ponte lá de cima vamos ver a vista da ponte já explico como é que foi feita a estrutura dela bom como vocês já sabem né a Austrália é uma ex-colônia britânica né ex-colônia da Inglaterra por isso que aqui é a mão inglesa tudo isso e aqui é uma ex-colônia penal britânica exatamente os presídios da Inglaterra tava super lotado tava cheio de presos o que mais é onde botar os presos agora que fazia merda lá começaram a transferir pra cá isso começou em 1788 e terminou em 1868 é quando a última embarcação com presos chegou aqui então meu velho era só a galera do mal só a galera do mal a nata da bandidagem que vinha pra cá então dia 26 de janeiro de 1788 ao grande general né que até comemorado eu diria da Austrália aqui Arthur Philip Arthur Philip atracou o navio aqui em Sydney né e começou aqui a construção da cidade de Sydney e agora vamos falar um pouco mais sobre essa ponte aqui essa ponte maravilhosa aqui que eu vou mostrar pra vocês ó ó vamos falar um pouco mais dela agora um dos ícones aí é... da cidade é essa ponte aí que é a Harbour Bridge é uma ponte de aço né construída sobre a baía de Ayrissine que vocês podem ver que liga a parte norte e a parte sul da cidade ela começou a ser construída em 1924 e terminou em 1932 é... oito anos né demorou pra ser finalizada cerca de 1400 pessoas trabalhavam todos os dias pra construir essa ponte magnífica meu amigo e foi utilizada aí cinquenta e três mil toneladas cinquenta e três mil toneladas de aço hoje é um dos grandes símbolos do país né não só da cidade mas um dos cartões postais aí de Sydney né e aí a gente pegou um passeio aqui que custou 19 dólares que a gente sobe até aqui essa... essa vista aqui pode ter... é... essa vista completa aí da cidade ali é o Opera House que eu mostrei pra vocês ó tem um cruzeiro aí tem mais alta parte da cidade então vale a pena esse passeio hein é... realmente é algo muito muito bonito e hoje tá incrível cara o clima aqui hoje tá bem agradável a galera tirando as suas fotos olha lá a ponte o que eu falei pra vocês ó olha o tamanho desse navio olha isso velho que lugar lindo que lugar maravilhoso galera isso aí é o bean bun é o famoso pássaro de catar lixo olha o tamanho do bico dele ó olha pra aí que miserável lá pro clima ele vai entendo no lixo puxa olha lá olha lá vai lá vai olha ei filhinho raparinho ei raparinho olha pra aí ei rapa junto ao lado do pinha galera de afogados tá vindo o São Miguel ali ó olha aí ó vocês estão caindo o que aí McDonald's não Darling Harbour hello hi welcome say hello to Brazil welcome 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 a delegação em Pequim tá chegando aí chega a seleção da China olha aí pego mais um pôr do sol aqui pôr do sol em Sydney meus amigos que coisa linda hein olha a ópera de Sydney aí o sol se põe ó a ponte os barquinhos lindo lindo ó galera esse aqui é o aborígena esse povo aqui é o que tava antes dos ingleses chegarem colonizarem a Austrália esses são os verdadeiros australianos é como se fossem os nossos indígenas no Brasil olha ele tá tocando aí ó hoje andando o dia todinho ó fizeram um churrasquinho aqui brasileiro quase não tem brasileiro aqui também se entendem né foi bem difícil achar esse brasileiro aqui deu trabalho rapaz olha pensem quarto passaporte aqui já ó zerado passaporte zerado continuar a viagem aí amanhã já vou pro próximo país pra Vanuatu e vai ser uma correria agora pra bater esse recorde e trazer esse recorde pro Brasil mostrar um pouco aqui de bondai o que é que é o prazo do Brasil vai embora por que? mostra ali do outro lado ah vou lá de lá olha ó camisinha do Brasil ele viu a gente que ele falou assim vou vazar mano hahaha essa é a bondai de janeiro como eles chamam né sim sim bondai de janeiro praia que vai fala explica ai pô o que que tem nessa praia explica ai ó o tico aqui cadê o tico? eu? fala pra gente quem é tico cara só tem brasileiro não meu amigo a gente quer saber o que tem na praia tem mau mar tem uma onda surf o que que a galera que vinha pra cidade pode fazer aqui tem a piscina que nós vamos visitar ali ó que é um ponto turístico mais famoso de bondai pra lá né isso pra lá nós vamos passar lá ainda pro lado de lá é norte bondai onde o pessoal senta pra tomar uma cervejinha e vir o pôr do sol e aqui é a orla que é o pôr do sol aqui é legal é bem legal essa é a Austrália meus amigos o Caba Caba vai tirar umas fotos minhas aqui ó opa vamos ver se sai bom eu te marco aqui se não sai bom eu te marco não uma coisa muito famosa aqui de bondai é que em 1906 criaram o Boldai Life Saving Club que é a escola de salva-vidas aqui de bondai e todo domingo se você vier aqui como hoje na domingo a gente não vai ver né mas todo domingo a gente consegue ver os salva-vidas em treinamento né todo domingo de manhã eles vem aqui e treinam né com as pessoas e tem até uma tv estoniana que faz um programa aí na televisão mostrando as pessoas se afogando se afogando e sendo salvas interessante né praia bem famosa pelo salva-vidas meus amigos olha proibido o drone ali ó uma plaquinha aí proibido o drone é uma vibe bem legal ver as pessoas virem pra cá apesar de tava um friozinho gostoso mas tem algumas pessoas no mar corajosas e tem uma piscina que a gente vai mostrar aí agora que eu vou com vocês aqui vamos embora vamos ver essa piscina aqui eu passei aqui ontem de manhã olha quanto surfista velho olha a quantidade de surfista que tem nessa praia olha isso tudo com roupinha por causa do frio mas tem bastante surfista aqui agora do surf iria adorar vim pra cá aí tem dois spots dois lugares tem esse lugar aqui de surf e tem aqui o lugar ali ó muito bonito hein ó galera que negócio interessante ó essa piscina aqui é de um clube né tem até um cara tá dando aí é um doido e um clube e eles enchem com água do mar diga aí água do mar que enche a piscina velho que doideira né então devagarzinho ó a água do mar vai enchendo vai enchendo e se tornou piscina legal tá muito frio velho muito frio mesmo coisa linda hein piscina feita com água do mar bom é esse besta é o sapo meu amigo esperto é o dono desse clube que fez a piscina com água do mar não tem trabalho nenhum de manutenção é quanto é pra tomar banho aqui? 10 dólares é? 8 dólares ó quem quiser tomar banho aqui paga 8 dólares e pode passar quanto tempo aqui? pode ficar o dia inteiro pode ficar o dia inteiro nesse doido aqui ó olha o tamanho da bunda desse carro papai meu amigo se eu for eu gostasse viu papai menino olha aí ó nossa que menino que sabe rapaz que linguajar bonito hein é é você vai ver todo mundo aqui ó você tava esquiando foi? dando skate mesmo dando skate todo mundo conseguiu e o desafio dele é fazer o que? entrar no mar agora agora nesse frio sem medo bora tô todo arrepiado já e aí não eu vou fazer o seguinte vou deixar vocês decidirem vocês querem que a gente entre no mar ou não agora sem folheiragem não vamos voltar na folheiragem não tá bom? quero ver vamos lá 5 minutos de enquete vocês já decidem meu amigo tá frio normal não meu amigo tá doido rapai agora tudo de casaca eu ia ó vamos entrar bora demorou bora vai mesmo demorou bora vai quando vocês forem já eu vou vai indo vai já já eu vou rapaz vai o seu peiro eu vou eu vou filmando aqui eu vou atrás vai que eu te filme rapaz foi massa? bom demais top demais vale a pena olha só olha só olha só olha só e aí primeiro minuto quer fazer o que? quer sair mas depois depois dá pra continuar vale muito a pena não pode ir pra Austrália é com certeza sai da sua zona de conforto meu velho é a mesma coisa isso é simplesmente sair da sua zona de conforto quando a gente sai da sua zona de conforto a gente consegue alcançar novas experiências experiências legais foi muito 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 massa galera preço das bebidas aqui ó Jack Tennis aí você multiplica por 3 180 reais Johnny Walker 115 reais de 19 de 19 tá caro hein 120 reais de 19 no Brasil é bem mais barato Aldinho como é a academia ó isso é o que? um crossfit? não é só aquela minha mesmo né olha aí ó tem nova olha as loiras morena o loiro moreno olha bonitinho esse hein olha bonitinho lá também atrás uma juta no cabelo é bom que você fica paquerendo o pessoal aqui ó de boa e ninguém pode fazer nada com você ó aqui está todo mundo concentrado é bora meu amigo malhar pra ficar gostoso é você tá forte hein papai muito interessante aqui Austrália e Nova Zelândia fazer um bate bola rápido aqui com quem mora aqui tá um pouco aqui sobre Sidney custo de vida trabalho rapidamente pra que vocês prestem atenção agora se liga nos próximos stories tô aqui nada mais nada menos com a rainha da Austrália oh meu Deus que orgulho não imagina a mulher que manda e desmanda aqui é meu amigo a mulher que já ajudou muitos brasileiros a virem pra cá com muitas dicas no youtube a mulher que trabalha que faz o canal que produz o conteúdo por amor esse tipo de pessoa eu faço questão de marcar vou botar o instagram dela aqui oh querido obrigada pra vocês eu vim aqui porque eu queria entrevistar que pra mim é um orgulho contar essa história de superação sua mas antes também eu vou fazer algumas perguntas pro pessoal que quer vir fazer intercâmbio na Austrália eu vou fazer algumas perguntas pra você também tá bom? tá bom mas dá um tempo aí que eu tô fazendo tag aqui em você olha a produção 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 palminha 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 ela fala assim oh bota palma bota a luz é a mulher que manda é só a mulher aqui você chegou aqui quando hein? 1998 1998 eu tinha 5 anos de idade eu já tinha 26 eu tinha idade pra ser sua mãe ah verdade é total e ai como foi? tu arranjou um australiano é ai dois meses que eu cheguei aqui conheci o meu marido um gato ligeira não ligeira eu era dançarina de samba ah meu amigo com esse cabelo aí ó assim assim ó não lambada ó cheguei na época do caoma não brincadeira o caoma foi mais antes me diz uma coisa na tua época pra cá o que é que mudou? o que é que mais mudou? muita coisa eu acho que os lugares são mais bonitos teve muita reforma em 2000 no ano das olimpíadas a cidade inteira de civil foi reformada 2000 foi quando a australia ficou conhecida realmente eu já tava aqui há dois anos tá vendo que eu faço parte da construção devia ter um monumento aqui né? verdade galera pra quem não sabe as olimpíadas de 2000 foi um marco na história da oceania de modo geral na história da australia porque um país que estava em crescente desenvolvimento né? que seria as olimpíadas ficou marcado no mapa pelas olimpíadas fantásticas né? que marcou o mundo inteiro e se tornou a grande potência que é hoje como é o custo de vida aqui em Sydney? altíssimo vai salário mínimo vamos falar de valor não não mas o salário é o maior salário mínimo do mundo né? do mundo então se ganha no mínimo quase 19 dólares por hora mas ninguém ganha o mínimo também quer dizer né? tem um povo que dá umas gambiadas né? dá mais ou menos 60 reais a hora galera é não não 20 mais ou menos por ah reais eu tava falando em reais é em dólar só que daí é caro mas mesmo assim por ser caro os preços são muito justos quanto você paga no aluguel dividido no quarto? por semana? eu não pago aluguel quanto vocês pagam? eu pago em 5 ou 225 por semana no quarto só pra você 225 dólares por semana dá mais ou menos 750 reais por semana isso se você for dividir pra duas pessoas você tá na faixa de 180 aqui na nossa região de Mendes e por mês? vamos falar por mês o pessoal não entende esse negócio por hora por mês dá você quer saber? 700 dólares por mês 700 dólares por mês mais ou menos e tu ganha quanto? e tu ganha quanto de salário por mês? eu ganho 27 a hora por mês eu não sei se for chutar depende 20 vezes 27 dá quanto? tem que fazer a conta aí que eu não vou saber de cabeça quase 700 540 540 540 por semana que dá pra pagar meu aluguel sobrar um pouquinho do dinheiro ainda pra viver pra ir pra balada pra comprar fazer a parte de alimentação 2.160 não é isso? 2.160 por mês e você gasta aí mais ou menos 700 de aluguel por mês fora a comida então dá pra sobrar uma grana aí e ter uma qualidade de vida boa né? muito boa esse é o custo de vida esse é o custo de vida aqui em Sidney lá em Lússia o aluguel é mais ou menos 150 dólares por pessoa mais barato e o salário continua o mesmo né? o salário varia de 25 20 a 25 dólares pois é então é o seguinte quando você vem na capital do país geralmente a capital a maior cidade aqui não é capital a capital é Camberra mas geralmente as maiores cidades dos países o custo de vida é maior mais imigrantes mais negócios então se você quer vir pra salvar dinheiro você vai pro interior é porque o salário é praticamente o mesmo cai um pouquinho mas você consegue juntar mais também não tem como gastar mais é isso? mas o poder de compra que é muito alto e aí por exemplo o celular custa o melhor o último custa mais ou menos 1.900 dólares então a gente ganha em dólar então 1.900 dólares não é difícil de juntar se você quiser comprar à vista mas ainda tem as vantagens que eles dividem né? a gente faz o pacote paga 100 dólares por mês faz o contrato de 2 anos e 100 dólares inclui 30 GB então assim e carro também né? carro você consegue pagar por mês né? eu dirijo um carro super legal me custou acho que 50 mil dólares mas é o carro né? o Rodrigo sabe é o carro aí você paga se fosse pra pagar por mês se fosse pra pagar por mês se fosse pra pagar por mês um carro desse daria quanto? pra pagar por mês eu não sei foi o meu marido que me deu quer passear nele? quero vamos lá vamos vamos é o seguinte galera outra coisa é que aqui a gente não pode fazer a conversão de dólar pra real porque aqui eles ganham em dólar e o valor é em dólar não significa que a gente pode ah se ganha 2 mil dólares por mês que é a média mais ou menos não significa que ele ganha 6 mil reais 6 mil reais eles ganham 2 mil dólares porque quantos salários mínimos você consegue comprar um iPhone no Brasil? quantos salários mínimos você consegue comprar um iPhone na Austrália? com um salário mínimo na Austrália você consegue comprar o melhor iPhone que tem na atualidade em menos de um mês e com um salário mínimo do Brasil você não consegue comprar o melhor iPhone no mínimo aí uns 5 salários mínimos pra você comprar o melhor iPhone da atualidade a gente falando de iPhone que é um bem totalmente capitalista né? só pra vocês terem noção e aí você pode fazer o teste do Big Mac, teste da casa, teste do carro mas significa paridade de poder de compra tá? com quantos salários mínimos você consegue comprar o bem ou o serviço tá? sempre foque nisso para além de converter o que você converte você não tem o valor exato do poder de compra tá bom? aqui é um lugar onde o empresário, o cara que tem dinheiro frequenta mesmo o restaurante da faxineira não é isso? isso mesmo por que? porque é um capitalismo igualitário assim o governo quer que todo mundo tenha um padrão de vida igual pra não ter diferença social existe pobre aqui? existe mas o pobre não dá nem pra comprar com o pobre do Brasil entendeu? o mendigo daqui tem um iPhone 5S e o cara que não trabalha recebe o DOL que a gente fala que é o segura bolsa de trabalho e saúde você trabalha com o que aqui? eu trabalho na obra pedreiro pedreiro? não, agora eu sou pintor agora eu cresci na vida dois anos e meio eu cresci você quer ser pintor na Austrália ou médico no Brasil? pintor na Austrália agora explica o porquê a qualidade de vida, a segurança eu for um médico no Brasil e eu vamos supor eu gosto de moto e eu tenho uma moto grande como eu vou andar na rua? pode ir roubar a chave na moto se brigar ninguém pega né? não, não, não não, não e por hora se você for um médico aquele normal você vai ganhar o mesmo preço por exemplo 30, 40 dólares por hora que o pintor que o pintor ganha aqui é o médico aquele de um local assistente na UPA né? claro, claro, claro claro estou falando do médico do clima geral é só aqueles ganhos 30, 40 por hora igual mesmo você trabalha com quem aqui? eu estou como delivery motorista faço entregas para um shopping para uma loja de roupas e aí tem alguma vergonha nisso? nenhuma imagina só o agulho né? só comprou o que hoje? comprou o que hoje? comprou uma camerazinha da Sony quanto? bebezinha 2.600 dólares somente, 10 mil conto numa câmera 11 mil reais sem a lente daria 14 mil reais como motorista o cara compra uma câmera de 10 mil reais então você vê como esse negócio de profissão de menor profissão ou maior profissão não influencia em nada né? esse negócio de super emprego não tem o que tem assim? tem os empregos mais simples de muita mão de obra e tem os empregos que as pessoas são mais qualificadas que estudam mais mas os preços muito parecidos uma gerente de loja que por exemplo ganha uns 25 27 dólares a hora o o o o o pobre na Austrália que ganha muito mais que isso que eu tô ligada ele ganha mais do que isso no mínimo 50 dólares eu vou mostrar eu vou mostrar a moto do pedreiro aí vocês vão tudo vir pra cá fazer obra tem duas tem duas a outra já se arrebentou todinha já mas eu tô bem duas mil eu vou mostrar já já a moto dele bem claro que eu sou apaixonado pelo Brasil e não morar em nenhum outro lugar do mundo que não fosse o Brasil independente de qualquer coisa acho que a gente tem que desenvolver o nosso país mas a gente não pode prender ninguém a querer uma vida melhor então se você quer uma vida melhor se você quer sair do país se você quer morar em outro lugar você tem esse direito né? de você escolher o que quer na sua vida tá? mas eu Anderson não moraria em nenhum outro país que não fosse o Brasil tá? eles ficam falando Anderson o dólar tá 4 e pouco o dólar subiu eu tô na Austrália o dólar da Austrália é o dólar australiano por isso que quando eu faço a conta eu faço vezes 3 porque o dólar tá 2,80 mais as taxas então o dólar tá aí a quase 3 reais o dólar australiano vou mostrar pra vocês aqui esse pubzinho aqui hello para o Brasil eeeeeee e aí Anderson vai dar um rolezinho agora? e aí Anderson vai dar um rolezinho agora? é meus amigos os meninos pedindo uma aumentar treinamento da Austrália porque eu tô indo pra Vanuatu agora vou fazer um bate e volta em Vanuatu vou seguir uma passagem barata e volto pra Brisbane exatamente hoje de noite eu tô em Brisbane Austrália ainda vou mostrar um pouco de Brisbane amanhã de manhã eu passo pra Papua Nova Guinéb Depois volto pra Brisbane de novo E depois eu vou pra Darwin Pra poder ir de lá pro Timor-Leste Volto pra Darwin pra depois Ir pra Perth e depois de lá Subir pra África Esse cara aqui eu me despido, né? Que eu não volto mais pra Sydney Recife tamo aí, né? O cara me recebeu super bem, só agradecer aqui, viu meu velho Por tudo, pela recepção O cara lavou até minha roupa mesmo Casa, comida e roupa lavada Muito obrigado, viu? Vamos lá, vamos junto e Recife tamo aí te esperando E um recorde batido Quero que você me espere no aeroporto, viu? Quando eu chegar em Recife Se nem eu não sei eu viajando, né?